Consumidores sentem alta no preço do material escolar e investem na pesquisa para economizar com a volta às aulas dos filhos. O levantamento do NUPs da Unital revela que o aumento nos itens escolares chegou a 6,5%. O caso de apartamento que pegou fogo em São José dos Campos desperta a discussão sobre a importância dos itens de segurança usados em caso de incêndio em prédios. No meio do caminho, uma cratera, parte dos moradores de prédio próximo a buraco no Bosque Flamboiã em Taubaté decide sair de casa com medo que a situação piore. A Prefeitura de Taubaté abre mais de mil vagas na área da cultura para cursos de música, dança e teatro. No esporte, o São José enfrenta o Corinthians em busca de pontos para a classificação para a próxima fase do NBB, o novo Basquete Brasil. Terça-feira, 14 de janeiro, bem-vindos ao Bande Cidade. Boa noite para você. O petróleo, matéria-prima do plástico, elevou os custos do material escolar este ano. A régua plástica, por exemplo, registrou um aumento de 23% em comparação ao ano passado. A situação deixou muitos consumidores da região surpresos nesta época de compras. Uma pesquisa divulgada pelo NUPS da Unital mostra que os preços de outros itens de papelaria também subiram. Para quem tem filho na escola, janeiro é um mês para deixar tudo pronto para a volta às aulas. E de resultado, as papelarias ficam lotadas. Um verdadeiro exercício de paciência. A gente tem que fazer várias pesquisas, passar em várias lojas, está muito cheio, tem que ter muita paciência. Optei por não trazê-lo porque eles são agitados, eles são curiosos, gostam de ver tudo e provavelmente iriam escolher tudo mais caro também. Neste ano, além de lidar com as lojas cheias, outro detalhe na hora de comprar não está agradando muito os consumidores. O preço. Tem muito material que o valor da etiqueta até assusta. Teve um aumentinho sim. Algumas coisas até reutilizando do ano passado para poder economizar um pouquinho. O aumento nos preços dos materiais escolares foi constatado em uma pesquisa divulgada pelo NUPS da Unital. O levantamento analisou uma lista com 12 itens em 10 lojas em Taubaté e São José dos Campos. A pesquisa concluiu que os materiais escolares estão em média 6,58% mais caros este ano em relação a 2019. Dos 12 produtos analisados, 8 tiveram aumento. Os itens que mais tiveram crescimento no valor foram a régua de plástico, o caderno de capa dura com 96 folhas e o apontador. Este economista diz que a alta no preço do petróleo, matéria-prima do plástico usado na fabricação da maioria dos itens, acabou elevando os preços. O petróleo tem todo o aspecto da geopolítica, a variação de preços e mesmo da variação cambial da moeda brasileira que sofreu desvalorização ao longo de 2019. No caso do caderno, o caderno depende do papel da celulose, que também é uma commodity portada em mercados internacionais. Então a variação do câmbio influencia também, a própria variação do preço da commodity celulose também influencia. Para conseguir vender em meio aos preços mais altos, essa papelaria em Taubaté oferece descontos de 10% no pagamento à vista. O cliente tem ainda a opção de comprar os materiais sem sair de casa, pois a loja também faz delivery. Fazemos toda a negociação via WhatsApp, e-mail ou por telefone mesmo e mandamos entregar na casa do cliente. Já os clientes buscam a melhor forma de driblar os preços altos com a velha pesquisa. A Cíntia tem um filho de 6 anos na escola e mais um casal de gêmeos de 4 meses. Com os dois bebês para cuidar, fica difícil comprar os materiais do filho mais velho na loja física. E foi justamente pesquisando pela internet que ela descobriu uma loja da cidade que entrega os materiais direto na escola. E o melhor é que dessa forma, além da praticidade, ela também vai ter uma economia. Embora a diferença seja mínima, mas a praticidade no momento é o que está mais me chamando a atenção. A gente precisa economizar tempo e tudo mais, então é o que me chama mais a atenção agora. O incêndio que atingiu a cobertura de um prédio na Vila Ema, região central de São José dos Campos, no último sábado, mostrou o quanto é importante que as edificações estejam adequadas às normas de segurança previstas em lei. Além da necessidade do AVCB, Autos de Vistoria de Bombeiros, a brigada de incêndio também pode fazer a diferença nessas horas de emergência. Na cobertura, a lateral do apartamento na Vila Ema, em São José dos Campos, ainda tem os sinais do fogo. Na área de lazer, uma parte foi interditada por segurança. Um dos três elevadores da torre também está fechado, mas para manutenção. Essas foram algumas das medidas tomadas três dias depois do incêndio, que devastou o segundo andar da cobertura deste prédio na noite do último sábado. O prejuízo estimado para o condomínio é de 30 mil reais. Agora entrou a parte de limpeza do prédio, do local que teve o acidente em volta, a parte de recuperar o elevador que danificou, ajudar o morador em tirar as coisas que poderiam causar acidente ainda. O apartamento, de 287 metros quadrados, foi interditado pela Defesa Civil. A causa do incêndio ainda é investigada, mas a suspeita é de curto-circuito, na região do armário, do segundo andar. No local havia quatro moradores, ninguém ficou ferido. Os bombeiros levaram uma hora para conter as chamas. O caso levanta discussão sobre a importância da manutenção dos equipamentos de segurança e o respeito às normas e orientações do corpo de bombeiros, que podem ser decisivos em ocorrências como essa. Toda a torre aqui é preparada, com todo hidrante nos andares, as mangueiras são sempre testadas anualmente, os extintores são recarregados anualmente, existem extintores de pó químico, extintores de água, então todo andar está se preparado para um primeiro atendimento pequeno. O atendimento grande só pode ser feito através do bombeiro. No condomínio, duas mil pessoas moram em 480 apartamentos distribuídos em seis torres. Em cada andar, há equipamentos de segurança. São 240 extintores e 150 mangueiras com hidrantes. Além disso, são 70 brigadistas, entre os funcionários e moradores prontos para tomar as medidas de segurança até a chegada dos bombeiros. O Marcelo é um deles. A primeira medida que tem que fazer é chamar o corpo de bombeiro, porque assim, a partir do momento, você vai dar o primeiro combate e imediatamente o corpo de bombeiro vai chegar e vai falar as medidas necessárias para esse tipo de ação. Além do incêndio no apartamento, o mesmo condomínio já registrou no ano passado outras três ocorrências em que os brigadistas tiveram que ser acionados. O caso mais grave foi o incêndio em três carros no estacionamento. O incêndio foi apagado, então não tinha necessidade mais do bombeiro vir. Então, foi muito rápido a ação dele e resolveu muito rápido. Então, o brigadista é uma coisa essencial. E o que aconteceu no prédio da Vila Ema, aqui em São José dos Campos, pode ser considerado, sim, um exemplo. Isso porque o AVCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiros, estava em dia. Isso significa que as normas e os equipamentos necessários para a prevenção e segurança contra o incêndio funcionaram. Essa exigência, ela vai estipular ali largura de escadas, tipo de escada que pode ter nesse prédio, vai dizer a rota de saída por onde a pessoa deve descer, ela vai dizer a quantidade de brigadistas que deve haver naquele prédio, vai dizer sobre iluminação de emergência, como que ela deve funcionar se houver uma falta de luz, ela vai dizer sobre corrimão, vai dizer, vai estipular uma série de medidas ali de segurança, que se houver ali um sinistro, igual ocorreu ali no dia, vai fornecer condições para as pessoas poderem sair do local em segurança. No caso do apartamento da Vila Ema, os bombeiros utilizaram os hidrantes do edifício, o que facilitou o combate às chamas. Depois da chegada das equipes, o local foi evacuado e os elevadores travados, mas a corporação chama a atenção para o fato de moradores terem tentado apagar o fogo, procedimento considerado de risco. Quanto mais rápido for o atendimento do bombeiro, a chegada do bombeiro, melhor vai ser o resultado ali, de tirar as pessoas e evitar vítimas, que é sempre o interesse do bombeiro, é preservar vidas e, num segundo momento, o patrimônio. E depois de passar pela ocorrência de incêndio, os moradores do condomínio tiveram mais um aprendizado. Todo mundo tem de estar consciente. A segurança do condomínio é responsabilidade de todos os moradores. Uma mulher de 56 anos foi assassinada na tarde de hoje na rua Adelaide Oliveira Marcelino, no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. A polícia suspeita de feminicídio. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de facada dentro da casa onde ela morava com o companheiro. Ele também foi encontrado morto no fundo do imóvel, pendurado por uma corda. Segundo a PM, não havia sinais de arrombamento no imóvel e a suspeita é de que o homem teria cometido suicídio depois de ter matado a companheira. A ocorrência está em andamento no terceiro distrito policial da cidade. Depois do intervalo, moradores do Bosque Flamboiã em Taubaté estão preocupados com a enorme cratera aberta no bairro. Após as chuvas da semana passada, muitas pessoas que vivem num prédio próximo ao buraco relatam que saíram de casa com medo da situação da rua. E ainda a Prefeitura de Taubaté abre mais de mil vagas em cursos na área da cultura. São oportunidades para aprender música, dança e teatro. Hora certa para você, sete horas em ponto. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta com o Bande Cidade, o seu jornal regional.